Esse é o segredo por trás de campanhas eleitorais inusitadas de famosos. Quando você pensa em estar fazendo um voto de protesto numa celebridade, está, na verdade, caindo na armadilha do partido. Quando você escolhe o seu candidato, está, na maioria das vezes, votando indiretamente no candidato do partido. Os partidos escolhem os puxadores de voto para ganhar as cadeiras e usam os votos deles para eleger aqueles que não são os representantes do povo, mas do partido. Para se ter uma ideia do efeito prático, nas eleições de 2018, apenas 27 dos 513 deputados dependeram do voto direto do eleitor para serem eleitos. Todos os outros 486 deputados, ou seja, 95% da Câmara dos Deputados, foram eleitos por redistribuição de votos dentro dos partidos. Políticos profissionais que nunca ganharam uma eleição se beneficiam desse sistema para passar a vida inteira dentro do Parlamento Brasileiro, normalmente governando mais do que os que receberam os votos. Muito se fala em renovar o Congresso Brasileiro e escolher melhor os nossos representantes. Mas a verdade é que no Brasil isso é impossível. Talvez o exemplo mais famoso tenha sido as três candidaturas do palhaço Tiririca, que foi candidato pela primeira vez pelo PR e recebeu mais de um milhão de votos. Com essa candidatura, o partido aumentou o número de cadeiras no Congresso. Tiririca não precisou usar todos os seus votos. O palhaço ocupou apenas a primeira cadeira do partido, enquanto os outros votos foram usados para eleger deputados, como o Miguel Lombardi, que só recebeu 32 mil votos. Uai, seu app de vídeos curtos.